Música Bem-vindos ao México do Press Special. No programa de hoje eu vou falar sobre o Tex Wheeler, das edições 14 a 17, que vem em dois arcos. Até o momento a gente tinha arcos de quatro revistas, ou cinco, e dessa vez a gente tem dois arcos de duas pequenas, dois pequenos arcos de duas revistas, duas edições cada. Essas revistas foram publicadas aqui no Brasil no começo do ano, entre fevereiro e junho de 2020, e na Itália elas são de dezembro até março de 2020. Então são bem recentes. Eu acabo sempre me repetindo nesses vídeos do Tex Wheeler, mas eu acho bem legal essa aproximação que a gente tem entre as edições originais na Itália com as edições aqui no Brasil. E mesmo tão próximo, não tem problemas de tradução. Eu acho que elas são bem traduzidas, não tem nenhum problema de edição a revista. Teve uma ou outra, eu não lembro qual dos números, tá por aqui na minha coleção, que não veio a lombada, e é um incômodo, mas isso não atrapalha a leitura. Então, eu acho bem legal esse trabalho que a Mito está fazendo com o Tex Wheeler, né, de trabalhar tão próximo assim, do original. Não sei como que vai ser agora com o resultado da pandemia. Eu não sei se na Itália a Bonelli chegou a não publicar alguma revista da Tex Wheeler. Eu sei que alguns títulos ficaram em ato, assim como nos Estados Unidos também. Mas, bem, a gente quando chegar, a gente vai ver. Enfim, esses dois arcos trazem histórias também um pouquinho diferentes. Até o momento era o Mauro Bozzelli que fez as treze primeiras edições e ele vai retomar mais pra frente. Mas esses dois arcos é do Pasquale Ruggio, os dois, e cada um deles tem um desenhista diferente. Nesse primeiro, que é o Paradise Valley, é do Pasquale Del Vecchio e o segundo arco é do Fábio Valdabrini. Bem, vamos para o primeiro arco, como disse, o Paradise Valley e as escravas da montanha. Aqui a gente tem uma história que vai envolver os mórmons. É bem interessante que depois daquelas maquinações do Abraham Lincoln, completamente teorias conspiratórias, aqui a gente volta para um universo ou uma história bem mais simples com o Tex voltando para o campo, saindo da cidade e para um oeste selvagem de Utah, um lugar muito mais calmo e bucólico. Pelo menos aparentemente ou supostamente. O problema é que a gente já começa numa, naquela clássica apresentação da história, uma família sendo assassinada e a filha deles, a filha dessa família, é sequestrada por uma outra família de mórmons também. E é esse embate de ideologias de pessoas dentro de uma mesma religião, pessoas com ideias diferentes dentro de uma religião, que vai gerar esse, vai dar um desenvolvimento para esse arco. O Tex, ele vai acabar chegando nesse vilarejo de mórmons, ele é muito bem aceito, ajudam ele pra caramba. Ele não revela a identidade, porque está sendo perseguido pela polícia, mas está tudo muito bem. Inclusive ele consegue encontrar uma certa paz. O problema é que a partir do ataque nessa família, né, que morre as duas, o pai e a mãe, a garota é sequestrada, o filho da família acaba fugindo, ele vai para a cidade e fala com o xerife o que aconteceu. Claro que o xerife, com super preconceito à cidade, na verdade não gosta dos mórmons, eles se reúnem e vão direto para esse vilarejo, né, criado pelos mórmons e vão tirar satisfação querendo encontrar o culpado. É o lance da polícia não investigar nada e já ter um culpado a priori, já saber quem cometeu os assassinatos mesmo, sem saber a verdade sobre o que está acontecendo. E nisso eles acabam levando uma das pessoas, o filho, né, que é um pouco grandão e mais violento do líder dessa comunidade. E o Tex, que já estava lá, ele vai atrás para tentar resolver a situação de maneira menos violenta quanto possível, pelo menos salvando o garoto. E nisso ele acaba se envolvendo junto com o mórmon que ele, o filho desse mórmon, a religião mórmon, estava tentando seguir os caminhos da paz. Historicamente os mórmons eles são vistos com total pé atrás porque embora eles são como uma comunidade fechada e algumas pessoas dentro da comunidade, né, ou dissidentes dentro dessa comunidade, ela não é uma coisa única como nenhum grupo é, ele é bastante violento e foi, promoveu diversos massacres do que eles chamam de gentios. O Mauro Bozzelli chega a comentar sobre isso em um daqueles textos introdutórios. E um dos mais conhecidos ocorreu em 1857, na Mountain Middles. E esse grande massacre que ocorreu, ele estava presente na memória de toda a população, principalmente se a gente for considerar que as histórias, os dois arcos, eles vão se passar em 1858 a 1860, alguma coisa assim. É o segundo arco que vai dar uma precisão histórica, uma precisão cronológica um pouco mais certa. Mas então a comunidade, a cidade vê com preconceito, os mórmons têm esse problema e parte dos mórmons realmente fazem, ou são responsáveis por esse, são, partes dos mórmons realmente são responsáveis por esse massacre. Aí a segunda história, Escravas da Montanha, o Tex e esse filho do mórmon vai atrás de tentar resgatar a garota que foi sequestrada e acabar com essa família que é conhecida como Família Humpert. Legal, tem ótimas sequências de tiroteio, principalmente tiroteio dentro da floresta. É um cenário que para mim é um pouco diferente. Eu penso no Velho Oeste e revistas de western muito tanto naquelas regiões desérticas ou então dentro de cidades e aqui a gente tem essas, né, as montanhas de Utah dentro de florestas de coníferas e é um cenário que acaba sendo um pouco diferente e que cria uma sensação bem interessante. O segundo arco, que é o Lobos da Fronteira, o Tex volta para o Texas, ele acaba se tornando um tipo de vigilante, né, escondendo a sua verdadeira identidade para não ser perseguido pelos rangers do Texas ou por qualquer xerife, mas ele faz o bem na melhor, na melhor forma que ele pode. Nesse caso, ele acaba ajudando uma garota que está em busca do irmão, que a garota e o irmão, eles têm 18 e 20 anos. Depois que os irmãos perdem os pais, eles começam a viver numa certa miséria e o garoto, ele resolve entrar para o crime. A menina, ela pede ajuda para quem ela puder, aí ela descobre que esse bandido que anda pela região, ele na verdade, ele pode ajudar a resgatar o garoto e é justamente o Tex que vai fazer esse serviço. No meio da tentativa de rastrear o garoto, existe um caçador de recompensas que está atrás do Tex e o Tex acaba se envolvendo com alguns criminosos, criminosos de estrada e um bando que é justamente esses lobos da fronteira, que é um grupo de bandidos mexicanos que estão praticando crimes de um lado e do outro, do Rio Grande. Bem interessante e uma das coisas mais legais, acho que, além da história, em paralelo, o que acontece nesse arco é que a gente tem uma, como eu disse, uma precisão cronológica um pouco maior de onde está inserido o Tex Wheeler. No caso, esse bando de criminosos, os lobos da fronteira, eles acabam sequestrando um político famoso que está fugindo do México por causa e, no fim, ele acabou roubando os cofres do México da melhor forma que ele pôde. Mas o lance é que esse político está fugindo do México por causa de uma guerra civil que está acontecendo lá, uma guerra civil entre conservadores e liberais que ocorreu entre 1800, foi uma guerra de três anos entre 1858 e 1860. Então, é bem legal quando tem esses elementos históricos mais presentes e a gente pode entender, compreender melhor qual que é o momento que o personagem está inserido na história, ou na nossa história, na verdade. Gostei, estou gostando de Tex Wheeler, eu acho divertida a leitura, que é uma leitura leve, ao mesmo tempo eles conseguem manter esse rigor histórico que a Bonelli é comum para as histórias da Bonelli. No caso de Tex Wheeler, até para tentar preencher esses buracos cronológicos que existem na história do personagem, momentos que a gente não conhece, os autores estão tendo um trabalho ainda maior para fazer essa precisão histórica. Além de todo o clima pulp de aventura, western pulp, que a gente poderia estar vendo um seriado, um seriado nem televisivo, mas um seriado cinematográfico dos anos 30, 40, 50, com ganchos deixados no final de cada história para continuar na próxima. É uma história de aventura, mas com uma construção de um personagem bastante interessante. Gostei, estou gostando, estou acompanhando e vamos ver o que o próximo arco nos reserva. Eu sei que o próximo arco é, se eu não me engano, o próximo arco é o retorno do Mauro Bozzelli. Aqui a gente já tem a capa dele, que chama Agente Federal. Talvez o Tex vai enfrentar finalmente a lei nessa edição. Mas vamos ver, no próximo vídeo eu comento e a gente conversa nos comentários por enquanto. vocês estão gostando de Tex Wheeler, não estão? Comentem aqui. O que vocês estão achando dessa abordagem e mesmo dessa versão, dessa edição da Mitos, tão próxima da versão italiana, da revista italiana. A gente conversa nos comentários. Até mais. Bons quadrinhos. Me siga no Instagram, no arroba prestogaudio. Essas histórias todas tem no site da Mitos, nas bancas de jornal e também na Amazon. Então, por qualquer um desses lugares vale a pena comprar. Além do mais, a revista mais baratinha é na faixa de R$15,90. Mas, se comprar pelo link da Amazon vai ajudar bastante o canal. É isso. Eu já confundi toda a ordem que eu falo o final. Mas a gente conversa nos comentários. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.